e o que são vínculos para solicitar o visto americano nesse vídeo explicar para você ficar comigo até o final Olá solicitante de vista americano tudo bem eu sou David Leite um dos despachantes especializados em diversos tipos de vista americano aqui na nauvistos e hoje vem trazer aqui para vocês um vídeo que assim é uma das coisas que mais perguntam né eu vou falar para vocês sobre vínculos o que são vínculos né quando nós estamos falando sobre vista americano então solicitante se esse tipo de vídeo pode trazer uma informação importante uma informação relevante para o seu pedido de vista americano só peço uma gentileza não esqueça de se inscrever no nosso canal não esqueça de deixar o seu like porque somente assim eu sei se esse tipo de conteúdo tá agradando pode estar trazendo uma informação relevante para você tá e se você tem algum parente familiar um amigo namorado noivo esposo que vai solicitar o visto americano compartilhe esse vídeo com essa pessoa pode ser que ajude bastante também tá ok então solicitante sem muita demora vamos lá para o vídeo solicitante vamos lá antes de começar a falar de fato sobre os vínculos eu queria explicar uma pequena situação antes que é o que né é tudo que eu vou mostrar para vocês aqui não quer dizer que você tem que ter tudo isso para provar o visto tá eu só vou mostrar exemplos do que é considerado vínculo pelo consulado americano pelo agente consular que vai te entrevistar ali no momento da entrevista tá inclusive existem até relatos na internet aqui no canal da novice não tem relato desse tipo ainda pode ser que eu solte a qualquer momento algum vídeo falando sobre isso mas existem até relatos de pessoas que não têm vínculos e consegue o visto mas porque porque tem uma situação que anda lado a lado ali com os vínculos que é o que a história de viagem tá então nesse vídeo eu vou falar mais sobre a questão de vínculos já gravei um vídeo também falando sobre a importância da história de viagem que aquela história que você vai contar pra gente consular ali né que você vai fazer nos estados unidos quanto tempo vai ficar os locais quer conhecer e por aí vai né cada um tem sua história já fiz um vídeo também sobre isso em breve no canal então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você receber uma notificação assim que a novice postar o vídeo ok solicitante então dito isso vamos agora falar diretamente sobre os vínculos para o pedido de vista americano então eu separei para vocês vocês estão vendo aí na tela de vocês né é seis questões referentes a vínculos então separei a questão questões familiares questão 2 né que aos vínculos financeiros questão 3 os vínculos de estudos questão 4 vínculos referente a trabalho questão 5 né a parte de histórico de viagens da pessoa e a opção 6 ali vínculos relacionado a bens né solicitante então eu vou explicar pra vocês um por um é o que são vínculos fortes o que são vínculos ali considerados medianos que são vínculos mais fracos tá pra vocês entenderem melhor aí a força de cada vínculo ali quando a gente consular ele está analisando uma pessoa então vocês estão acompanhando aí na tela agora a questão dos vínculos familiares na gente então vocês viram que eu separei em três é vamos dizer assim em categorias vínculos fortes vínculo mediano e vínculo mais fraco né então vínculos fortes pai mãe e filhos a solicitante ou seja quando a pessoa está indo viajar está deixando no brasil pai mãe ou filhos a vínculo mediano quando a pessoa tem no viajar está deixando o cônjuge né esposo esposa aqui marido esposa aqui no no brasil ok e o vínculo mais fraco ali considerado pelo consulado é familiar avós e irmãos vocês viram solicitante que eu não coloquei tios tias primos porque acaba nem sendo considerado um vínculo quando estão aqui no brasil pode sim ser considerado um vínculo tios primos quando estão lá nos estados unidos morando que a gente foi ensinou outra situação né de parentes que você tem nos estados unidos mas aqui no brasil não fica pra pessoa como um vínculo né é quando você vai viajar para os estados unidos olha eu tô deixando um primo deixando que não é considerado um vínculo tá e eu vi que alguns de vocês aí em casa pode falar assim tá vi eu acho que tem alguma coisa errada aí você deixou o cônjuge como o cônjuge é mais forte do que avós e irmãos né é isso não existe né gente pra nós né pra nossa família é claro que às vezes vai um cônjuge você pode terminar um relacionamento irmão você nunca vai ter um ex-irmão um ex-avô né ex-avó eu entendo isso mas quando se trata do pedido de vista americano tem uma certa diferença porque assim qual que é o medo do agente consular né quando uma pessoa tá pedindo visto é o ele quer entender que a pessoa tá indo para os estados unidos com aquele propósito que ela tá falando ali né do propósito do visto então se é um visto de estudante ele quer entender se realmente a pessoa tendo realmente só para estudar e vai retornar ao brasil é um visto de não imigrante né gente pra não morar tá um visto de turista ele quer entender se a pessoa vai turistar e realmente vai voltar para o brasil né ele quer ver as coisas que prende a pessoa aqui então cada tipo de vista ele tem uma preocupação que eu quero ver se a pessoa vai fazer o que ela está falando e retornar e quando se trata é de vamos dizer assim ir aos estados unidos como brasileira um dos povos que mais moram lá de forma é fora de status né que acabam a uma grande maioria com visto por exemplo de turista estudante acaba ficando e não retornando não é comum é claro que pode existir mas não é comum por exemplo o solicitante e com a avó e ficar não é muito comum e com o irmão e ficar pode até ter mas é mais comum e o que com o marido com os filhos né e junto à família porque o irmão vai ter a família aqui no brasil com a esposa os filhos é a pessoa que às vezes quer ir morar é muito comum irem em família ou o pessoal vai sozinho ou mais comum em família né e é muito comum quando em família e marido esposo né com os cônjuges ali e os filhos então por isso que se tratando de vista americano vocês estão vendendo a tela que eu deixei para vocês que o cônjuge ele acaba ficando como um vínculo mediano até acima ali de avós e irmãos tá solicitante né eu sei que na nossa vida talvez a gente pode né de repente perder um cônjuge como eu disse né um cônjuge mas é provisto americano tem essa visão um pouquinho diferente aí baseado que no nas pessoas que vão e ficam né o dado maior sempre mais ou com marido com filhos né ou vai um depois vai o restante ali da família e assim que acontece ok então não esqueça nós estamos falando de vista americano tá agora vamos aqui pra outra situação importante que é o que vocês estão vendo na tela os vínculos financeiros então se vocês observarem a questão de vínculo financeiro eu separei pra vocês aí algumas questões né então a primeira é a questão da renda mensal do solicitante né que ela acaba tendo sim influência se é uma renda mais baixa uma renda mais alta né se essa renda a pessoa lá se a pessoa mesmo tiver falando que vai se custear né se essa renda comporta a vida dela aqui mais guardar um dinheiro para essa viagem né então por exemplo às vezes a pessoa ela paga um aluguel ela ganha um exemplo dois mil reais será que com dois mil reais é para ela pagar aluguel comer e guardar o dinheiro para viagem então assim tudo isso acaba influenciando ou a pessoa tem casa própria já é um custo a menos então tudo isso acaba influenciando né solicitante outra questão que eu deixei ali declaração de imposto de renda né que é um documento que é bastante solicitado no consulado é principalmente claro para pessoas que aqui no Brasil atinge um valor que é obrigado a declarar imposto de renda né então isso é acaba demonstrando ali um vínculo financeiro se a pessoa tá declarando certinho bonitinho né não esqueça é você tá pedindo o vista americano que é um documento que tem regras prazos tempo de permanência nos estados unidos então uma das coisas que eles vão observar na sua vida aqui é se você segue as regras as leis do Brasil tudo certinho então quanto mais certinho aqui mas eles entendem que o solicitante pode cuidar do visto americano tá outra questão de vínculo financeiro ali aplicações investimentos né essa questão que eu coloquei ali embaixo como juntou o dinheiro da viagem é corta aqui pra mim de novo o que é essa questão como juntam dinheiro da viagem isso não é uma pergunta muito comum na entrevista mas em alguns casos acontece tá que é o às vezes ali no meio da entrevista a gente consultar ele tá em dúvida de dar o visto ou não né e aí ele começa a fazer algumas perguntas financeiras e e o dinheiro você tem não eu tenho dinheiro da viagem guardado na conta eu vou dar um exemplo que eu já vi acontecer já com pessoas que procuraram nós aqui passaram o feedback relatos já vi também acontecer com clientes nossos situações semelhantes tá que é o que do agente consular ficar em dúvida a você tem o dinheiro já da viagem tem né porque é baseado no que você fala então tudo que você fala você pode estar sujeito ao agente consular pedir uma comprovação então pessoa falar que tem deixa eu ver seu extrato bancário da pessoa mostrar e aí vamos supor que é uma pessoa que tem uma renda considerada um pouco mais baixa vamos colocar em uma renda ali de mil e quinhentos reais e essa pessoa do nada entrou lá na conta dela 50 mil é muito comum o agente consular querer saber olha e essa renda aqui da onde que é de onde que vem 50 mil e aí cada um tem sua história não recebi de uma herança olha eu tinha esse dinheiro que eu tinha emprestado olha eu tinha um automóvel e vendia enfim cada um tem a sua história né então essa questão que eu mostrei pra vocês vocês estão vendo aí na tela como juntou o dinheiro da viagem ela acaba podendo ter uma influência voltando aqui pra mim de novo por exemplo o que que eu já vi acontecer teve um rapaz que me solicitou isso já tem algum tempinho mas eu sempre vejo casos semelhantes do que da pessoa ter uma renda ali até mais alta ali na época era uma renda de seis sete mil reais que a pessoa tinha mas era uma família grande ia viajar marido esposa e quatro filhos né e aí eles perguntando ali como que era entrevistado e chegou nessa parte que ele falou olha eu tenho dinheiro para pagar a viagem que o agente consular questionou a falar mas o senhor já tem o dinheiro deixa eu ver seu extrato bancário ele mostrou tinha uma entrada de quatrocentos mil reais na conta e aí a gente consular achou estranho né olha que o senhor tinha movimentações né tal de tal jeito e do nada então esse dinheiro do que que é e aí ali no fim das contas né esse solicitante ele tinha vendido um imóvel e o solicitante ele tinha uma boa renda a esposa também tinha uma renda é tinha essa questão da venda do imóvel porém chamou atenção da gente consular o que porque que você vendeu o imóvel antes de pedir um visto para ir para os estados unidos então esse solicitante que eu tô que eu tô falando não vou passar o perfil inteiro dele mas era um perfil bom assim vamos dizer aceitável mas o fato dele vender a residência antes de pedir um visto de turista chamou a atenção da gente consular e ele acabou tendo um visto negado que o agente consular acabou comentando ali na hora né olha eu acho muito estranho eu tô achando que o senhor vendeu o imóvel porque o senhor tá querendo morar com a sua família nos estados unidos e foi lá e negou né então assim é não tô falando que não pode ter uma venda de um imóvel de um carro antes da entrevista mas é claro que seu agente consular ele pede um extrato na sua entrevista ele vai observar ali né as entradas como que você costuma mexer normalmente se leva os três meses né últimos três meses de extrato e às vezes quando ele tem um valor assim mais alto ele quer entender então cada um tem uma explicação cada um tem uma história né do que entrou e tudo isso é analisado ali no momento da entrevista tá voltando pra vocês aí na tela coloquei aí se tiver um custeador então a primeira coisa gente quando a gente tem um custeador né que faz parte ali do vínculo financeiro né como que vai ser custeada ali a sua viagem é comum eles querem entender primeiro ponto qual a sua relação qual que é a proximidade com a pessoa e qual que é a condição financeira do custeador né então essa questão da relação é assim qualquer pessoa ela pode ser o custeador de outra pessoa eu por exemplo poderia ser o custeador de você que está me assistindo olha o David Leite está pagando a minha viagem qualquer pessoa pode ser custeadora de qualquer pessoa um amigo um primo um parente porém dependendo do grau de proximidade tem mais importância né é mais relevante é mais comum né quando você vai viajar vamos falar do turismo que eu visto mais pedido é ou de estudante é mais comum um pai pagar para um filho do que um amigo pagar para o filho não que isso não aconteça aconteça também às vezes um amigo dá uma viagem de presente ou uma viagem de lua de mel né existem várias histórias mas quanto mais próximo o custeador é melhor e fica mais fácil para o conso ali acreditar né que realmente a pessoa tem um motivo ali para te pagar porque é uma pessoa próxima tem uma relação ali é muito próxima mesmo nessa que é a palavra certa tá ok solicitante estão gostando do vídeo por aqui tá então agora vamos dar uma olhada sobre os vínculos de estudos né e aí eu separei também pra vocês aí é vínculos forte vínculo mediano e o vínculo fraco né então assim vínculo forte quando se trata de estudos é quando a pessoa ela tem ali uma universidade ali a faculdade e o curso já concluído né solicitante é o vínculo ou uma duas três eu sei que tem pessoas que às vezes pode falar eu tenho duas três faculdades e negaram o meu visto mas aí influencia aquela questão que eu falei né da história de viagem né só o vínculo estudantil é suficiente não tem mais nada de vínculo então é um contexto todo né são vários tipos de vínculos vínculo mediano vocês viram que eu coloquei aí universidade faculdade cursando a mais de um ano e meio ou seja ainda não está concluído a solicitante porém eles veem que a pessoa já tá num caminho ali já indo pro meio do curso normalmente a faculdade ali tem algumas que são de dois anos tem ali de três mas normalmente são quatro cinco anos então quando eles veem que a pessoa já tá ali já né é um tempinho um pouquinho maior estudando né se dedicando aos estudos acaba sendo um vínculo de estudo não tão forte porém ao vínculo médio ele também não é fraco porque a pessoa e surpreende a pessoa ela tem que voltar para terminar os estudos normalmente esse tipo de solicitante fica até uma dica aqui é comum mais viajar em férias quando não viaja um período de férias existe às vezes questionamento olha o que você vai fazer com estudo nesse período assim por isso que o preenchimento um planejamento de viagem ele faz ali diferença a solicitante é uma dica bem importante que acabei de falar tá voltando pra imagem vocês podem ver aí também que eu coloquei ali o curso técnico completo que acaba sendo um vínculo mediano relacionado a estudos né e vínculo fraco eu coloquei assim vamos dizer assim né universidade faculdade cursando a menos de um ano né solicitante é isso mesmo o que acontece quando a pessoa ela acabou de entrar numa faculdade uma universidade é um vínculo fraco ainda por vários motivos né um porque muitas pessoas desistem acaba não terminando outra porque é pouco tempo ali então né ainda não é considerado um vínculo forte como alguém que já terminou ou vínculo médio como alguém que já está em um ano e meio dois três anos estudando né e tem um outro motivo que é o que eu falo em vários vídeos aqui pra vocês várias pessoas às vezes querem enfeitar o de 160 colocar coisas que não existe às vezes para tentar conseguir o visto esse tipo de coisa então tem pessoas que às vezes se matriculam eu mesmo eu pego aqui na empresa direto pessoas que entram em contato para fazer análise de perfil né ou que querem fazer o processo que a gente fala joga aberto fala olha eu me matriculei só pra conseguir o pra ajudar no visto só que aí é uma perca de dinheiro se você não vai continuar porque você está pagando ali a faculdade sendo que é considerado um vínculo fraco ainda né é lógico que é melhor você ter seis meses numa faculdade do que não ter com certeza mas seis meses numa faculdade um aninho ali ainda é considerado um vínculo fraco então não é um vínculo ainda forte como se já tivesse terminado tá ok solicitante estão gostando desse vídeo agora vamos para outro tópico que vocês vão ver aí os vínculos referentes à questão de trabalho que eu também separei pra vocês é como vínculos é forte né vínculo mediano e fraco então primeiro ponto tá solicitante vocês vê que eu coloquei isso aí ó vínculo forte dois anos acima no emprego ou tendo a empresa para quem é empresário para quem tem o meio para quem é autônomo né então trabalho com carteira registrada há mais de dois anos acaba se tornando um forte vínculo de emprego né porque queira ou não solicitante o emprego ele é atrelado ao tempo que a pessoa tá também né é diferente a pessoa tá bastante tempo no emprego e ela tá menos tempo o vínculo vai ficando mais forte quanto mais tempo passa então tá aí trabalho com carteira registrada né há mais de dois anos é um forte vínculo de emprego é empresários documentados e dentro das leis e regras do brasil há mais de dois anos né a empresa que já tá ali demonstrando um tempinho caminhando indo tudo certinho documentos tudo ok autônomos documentados e dentro das leis e regras do brasil há mais de dois anos também tem um forte vínculo de emprego tá vínculo mediano são os mesmos acima tá solicitante trabalho com carteira assinada empresário autônomo só que que tá ali entre um a dois anos ou seja não é algo tão recente mas também não é algo ali de tanto tempo um há dois anos ali no meio então acaba sendo um vínculo mediano de né desde que esteja registrado ou se for empresário dentro das leis regras do brasil autônomos também documentados dentro das leis e regras do brasil tá é o vínculo fraco que vocês estão vendo aí que deixei dessa forma os mesmos acima a gente trabalha com carteira assinada empresários documentados ou autônomos porém com menos de um ano é do emprego na empresa e ali por último deixei emprego sem comprovação alguma né existem pessoas que aprovam visto sem comprovação alguma do emprego existe mas não é a maioria tá porque aí já depende de vários fatores né solicitante primeiro ponto quem acompanha o canal tá craque sabe eu sempre falo tem pessoas que às vezes são analisadas antes da entrevista né igual quando você faz uma ficha no financiamento para um automóvel no banco você não põe lá o seu nome endereço que você trabalha quando você ganha você não preenche uma ficha 1060 é quase a mesma coisa então tem pessoas que antes da entrevista eles pesquisam já vi caso de eles irem na casa de pessoa já vi casos deles irem no emprego da pessoa ou deles ligarem né no emprego olha fulano trabalhei há quanto tempo qual que é a renda né se identificam que são do consulado e tiram essas informações então uma pessoa que não tem comprovação nenhuma se ele é pesquisada antes acaba sendo difícil de aprovar esse tipo de solicitante ele tem mais chance de aprovar se ele der sorte de não ser pesquisado e muito bem na entrevista ali a ponto do agente consular não pedir nenhum documento porque se ele pedir também a pessoa não tiver já ficar com aquele pezinho meio que atrás né então isso acaba influenciando mostrei pra vocês também o tempo de emprego ali né é a menos de um ano ou seja a pessoa acabou de entrar então ainda não tá um vínculo enraizada na empresa né é muitas pessoas não passam de um ano no emprego isso é comum é né a estatística e enorme aí né uma porcentagem enorme de pessoas que não passam de um ano no emprego então assim quanto mais tempo o emprego tá independente se você trabalha em regime CLT é com um contrato se você tem um mês se você tem uma empresa você tem um CNPJ se você é um produtor rural não importa o emprego o vínculo forte é quanto mais tempo a pessoa tiver melhor mais fortalecida ela acaba ficando né eu acabei de soltar um vídeo no canal relato do senhor de Vardes é porteiro taxista você vê é uma pessoa que eu vejo vários porteiros taxistas ter visto negado mas a grande maioria não tem o perfil dele tá sete oito anos no emprego né então assim tudo isso acaba influenciando tá solicitante estão gostando do vídeo de vínculos agora eu vou mostrar pra vocês vocês estão vendo aí na tela de vocês os vínculos referente a viagens né o histórico de viagens da pessoa que é algo que assim eu acredito que vai surpreender algumas pessoas então coloquei ali vínculo forte viagens internacionais comprovadas para países considerados né ali de primeiro mundo por menos de 45 dias é isso mesmo tá solicitante é vínculo mediano viagens é interna voltando ali no vínculo forte eu vou explicar porque antes porque menos de 45 dias que que acontece solicitante é quando a pessoa faz viagens internacionais isso ajuda sim no pedido de vista americano tá porém é diferente por exemplo nesse caso que vocês estão vendo aí viagens internacionais né vínculo forte comprovados para países considerados primeiro mundo por menos de 45 dias ou seja pessoa foi o canadá da vida ela foi para a alemanha foi para o japão enfim um país considerado ali de primeiro mundo né se a pessoa faz uma viagem a turismo é o que vai lá passeia com esses lugares e volta isso ok fica bom ali na visão da gente consumar né então uma viagem normal considerada turismo a viagem 20 dias 30 até 45 ali é aceitável é claro tem pessoas que às vezes viaja turismo que tem uma boa condição e isso aí dá para comprovar também na entrevista cara fiquei três meses porque eu tenho dinheiro estava de férias ou eu tenho uma empresa tinha uma pessoa cuidando enfim cada um tem sua história mas a partir do momento que a pessoa lá passa de 40 dias 45 ali fora do país que ela fica dois três meses em outro mesmo que seja de primeiro mundo ou seja ela tá demonstrando ao mesmo tempo que ela pode ter condição de ficar em um lugar desse ao mesmo tempo que ela não tem então tanto vínculo no brasil já que ela pode ficar tanto tempo fora e aí entra a preocupação que da gente consular pensar olha essa pessoa pode ficar tanto tempo lá na alemanha lá na francia lá no japão então ela também pode ficar tanto tempo no brasil será que essa pessoa tem tanta coisa que prende ela assim no brasil então isso é algo que pode ter um peso dependendo do período que a pessoa fica tá é muito comum às vezes eu pegar pessoas assim que tem um visto negado falar eu vou viajar outro dia eu peguei uma moça numa análise de perfil ela negaram meu visto faz uns dois anos eu falei vou viajar eu fui fiquei cinco meses fiquei na europa né depois eu fui para tal lugar fui para tal lugar e aí eu falei então só que aí você fica cinco meses lá em portugal não ficou legal para você porque né então assim cada situação tem um peso né gente então voltando aí para tela coloquei o vínculo mediano viagens internacionais comprovadas para países não considerados de primeiro mundo por menos de 45 dias né e vínculo fraco viagens internacionais não comprovadas então nessa questão do mediano que vocês estão vendo aí né é viagens comprovadas que para países não de primeiro mundo vai isso aqui vale muito para quem foi para o chile uruguai argentina paraguai que viaja aqui na américa do sul às vezes até alguns outros países que não são de primeiro mundo e fez uma viagem que está comprovada ficou menos de 45 uma viagem a turismo tá e o vínculo fraco que vocês estão vendo aí viagens internacionais não comprovadas é porque eu coloquei vínculo fraco nessa questão às vezes você pode falar assim né eu entendo a questão a gente consular entender então assim o que que é muito comum por exemplo aqui na américa do sul hoje por enquanto aí a maioria dos países aqui você não precisa de um visto né você pode viajar com rg então o que que é muito comum alguns solicitantes de visto que querem enfeitar que querem ter mais chance de aprovar fazer a pessoa sabe que não precisa ter o carimbo não precisa nem ter o passaporte para ir né pode ir com rg a pessoa vai lá e coloca olha eu viajei para argentina e paraguai né e aí quando chega na entrevista muito comum a gente consular às vezes questionar tem gente consular que já leva com um vínculo fraco e tem gente consular eu vi que você foi para argentina e paraguai é e o que que você conheceu lá a conheci Buenos Aires e que hotel que você ficou qual restaurante você comeu quantos dias você ficou quais locais turísticos você conheceu se a pessoa for bem nas perguntas porque quando a pessoa não tem uma prova é muito comum às vezes olhar mas eu vi que você não tem um carimbo no passaporte né porque quando a pessoa tem por exemplo um carimbo que ela foi com passaporte aqui para a américa do sul tem um peso vamos dizer que até mediano porque tá comprovado ali agora quando a pessoa vai com rg ou ela leva uma comprovação se o consul ficar com dúvida olha tem fotos nos locais ou deixa né é muito comum vai você viajou para argentina lá você tem um instagram tem as fotos da sua viagem como as pessoas postarem né fui para o chile tem as fotos ali da viagem então assim se você viajou com rg ficar só na palavra do alí com consul às vezes ele não acredita e como tem muitas pessoas que colocam esses países justamente só para melhorar o perfil às vezes tem eu já vi até caso já meio que atrapalhar então assim o aconselhável sempre coloque essas viagens ou se você tiver ali no passaporte carimbo se pelo menos você tiver as comprovações porque você pode com rg né mas é normal às vezes a pessoa tem um eu já vi pessoas vamos dizer assim sendo salvas na entrevista da gente consultar e questionar e falar olha mas você não tem um carimbo no passaporte muitas pessoas às vezes colocam né esses países se você foi mesmo da pessoa falar olha eu fui para tal lugar fui para tal lugar eu tenho voucher do hotel inclusive eu trouxe se o senhor quiser ver tá na minha pasta né eu tenho fotos no locais olha eu não tenho mídia social mas eu tirei foto lá eu trouxe absorver em pontos turísticos então nesse tipo de situação quanto mais comprovação melhor tá por isso que eu acabei deixando em vínculo mais fraco quando a pessoa não tem uma comprovação desse tipo de viagem porque aí fica meio que na palavra do agente consular a nem acreditar tá ok solicitante tão gostando do vídeo então vamos agora para o próximo tópico vocês estão analisando aí que são que os vínculos referente né relacionados aí a bens né então coloquei também como um vínculo forte é imóvel em nome tá empresa em nome bem documentado também não adianta ter empresa e às vezes com quando eu digo mal documentado assim é solicitante cada um é cuida da do seu negócio da sua empresa como quer mas por exemplo é muito comum eu pegar pessoas que têm empresa e o agente consular falar olha quantos funcionários você tem eu tenho 10 a deixa eu ver a carta de registro deles o livro preto né ah não não tenho não registrei então assim não tá tão bem documentado ou deixa eu ver os impostos para agora não paguei então assim vínculo forte imóvel em nome empresa bem documentado o vínculo mediano maquinários equipamentos dependendo da situação isso não se aplica muitas pessoas né é voltando aqui para mim essa questão de maquinários equipamentos por exemplo até só tem um outro vídeo é o nome dele é se eu não me engano é relatos de uma entrevista tensa é alguma coisa assim tá aqui no canal pode procurar e eu vou deixar na descrição aqui para vocês verem também o que que seria ser maquinário por exemplo é o relato de um solicitante né e no caso dele ele tinha uma empresa coisa ali de material de construção e ele tinha um trator ali que era um maquinário que ele usava ali para quando a pessoa comprava por exemplo é terra que ele usava ali para colocar a terra não desculpa a areia né areia pedras essas coisas que ele usava para colocar um caminhão para entregar na casa da pessoa tinha um caminhão também como maquinário da empresa então tudo isso acaba influenciando às vezes a pessoa lá tem uma máquina que produz algo né e que é uma normalmente são máquinas caras então isso acaba gerando um certo vínculo ali na entrevista né é algo que é meio que do a gente consular e se aprofundar de acordo com a profissão ali né o que a pessoa tá falando para ela tá voltando aí para a tela tem a parte o que de vínculo fraco que é o que carro e moto né solicitante então assim o carro e moto é eu sei que para nós brasileiros aqui muitas vezes é uma conquista né porque para a gente a gente soa bastante trabalha bastante para conseguir comprar e para o americano não é um vínculo tão forte né porque para quem na visão deles que é o que o medo da pessoa ir ficar uma pessoa que ficar lá três quatro meses ali vai comprar um carro bacana né traz trabalho arrumando emprego e trabalhando então acaba sendo um vínculo fraco para vocês terem uma ideia trabalham muitos muitos anos com visto vi poucas vezes eles pedirem documento de carro assim para fazer um desempate quando o consul ele tá meio que na dúvida ou não e o senhor tem mais alguma coisa eu tenho carro deixa eu ver o seu carro documento tá no seu nome é legal e dá o visto mas raras vezes raras vezes às vezes eu já vi até relatos de pessoas falando assim olha eu tenho carro eu tenho moto do a gente consultar e falar é mas você nem é considerado um vínculo né então assim é um vínculo fraquíssimo tá já vi sim fazer diferença em raros casos mas é um vínculo que é muito fraco assim eu falo isso porque é muito comum às vezes eu pego pessoas tem visto negado a pessoa vem meu eu tenho trabalho eu tenho carro eu tenho duas motos negaram meu visto mas é o que eu disse carro e a moto é um vínculo que acaba ali na balança né cada vínculo tem um peso né e no peso de vínculos para o pedido de vista americano carro e moto é um peso quase nada assim é bem bem pouquinho mesmo tá ok solicitante e aí que acharam desse vídeo falando sobre os vínculos lembrando tá vou fazer um adendo falei no começo do vídeo e vou falar agora de novo tem pessoas que às vezes até sem vínculos consegue isso mas é influencia o que história da viagem né às vezes um filho de 20 anos que acabou de entrar numa faculdade tá seis meses na faculdade não tem nada de vínculo mas o pai ali é e a mãe já tem visto faz 10 anos já foram e voltaram várias vezes tem um peso diferente né então cada situação cada história de viagem né às vezes você pega a mesma pessoa de 20 anos que tá ali é só seis meses na faculdade mas nenhum parente teve visto ela tendo viajar com uma história que às vezes tá meio estranho ainda coloca que vai viajar numa época só tem a faculdade de vínculo ainda coloca que vai viajar em setembro que não é época de férias então assim tudo isso acaba influenciando tá e eu vou soltar em breve esse vídeo aqui para vocês falando sobre esse peso vínculos versus né a história de viagem importância dos dois vídeos tá ok solicitante então gente não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiz com carinho para vocês tá não esqueça se você gostou mesmo desse vídeo de se inscrever no nosso canal não esqueça de deixar o seu like lembrando que às vezes eu vejo reclamação do pessoal da vi você responde poucos comentários eu sempre dou preferência para os inscritos tá porque são muitos muitos comentários é quase impossível responder todo mundo mas sempre dando preferência para os inscritos ok solicitante vídeo de hoje eu vou ficando por aqui um grande beijo a um abraço para todos e tchau tchau